Go! Passa! Não puxar! Go! Passa! Ei, não puxar! Ai, não puxar, não! Chica, 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 chica! Chica! Chica, chica, chica! Chica! Ok, tudo bem, pessoal! Tenta para a moção! Chica, chica! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá.